Até o fim deste mês de julho, todas as pessoas acima de 30 anos de idade residentes em Juiz de Fora vão poder receber a vacina contra o coronavírus. A informação consta no novo calendário da campanha de imunização realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura. Dia 6 é a vez de quem tem 44 anos. Pessoas com 43 anos recebem a vacina contra a covid-19 na quarta, dia 7, e as de 42 anos de idade no dia 8 de julho. Indivíduos de 41 anos serão imunizados na sexta-feira e no sábado, 10 de julho, quem tem 40 anos ou mais. Na segunda-feira da próxima semana, 12 de julho, pessoas com 39 anos nascidas de janeiro a junho. No dia 13, os que nasceram de julho a dezembro. Quarta e quinta, 14 e 15 de julho, pessoas de 38 anos de idade, respectivamente nascidas de janeiro a junho e de julho a dezembro. Na sexta e no sábado, 16 e 17 deste mês, a mesma divisão, de acordo com o mês de nascimento, acontece para quem tem 37 anos de vida. O calendário segue assim até o dia 29 de julho, uma quinta-feira, quando a previsão é de que sejam vacinados os indivíduos de 30 anos. O calendário detalhado até o fim do mês, bem como horários, postos de vacinação, endereços e documentos a serem apresentados, estão disponíveis no portal da Prefeitura de Juiz de Fora. As pessoas que tenham idade superior à do calendário do dia e que não tenham recebido a dose anteriormente, podem procurar pelo imunizante nos diversos pontos de vacinação espalhados pela cidade. A aplicação de segundas doses segue acontecendo normalmente, assim como a vacinação destinada às grávidas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias e também as que estiverem amamentando crianças de até seis meses.